Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes humanos com mais um vídeo de Fortnite. E gurizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades muito interessantes mesmo aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site deles está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom VAGABS vai estar ganhando desconto na compra do seu produto e além disso, dando uma força aqui para o canal também. Dá uma olhadinha lá no site deles, tem alguns modelos de controles muito lindos mesmo. Te garanto que tu não vai se arrepender. Mas enfim, para começar, eu já estou mostrando na tela para vocês o primeiro teaser aparentemente oficial aí da próxima temporada do jogo. Foi enviado para o youtuber Ali A, que recebeu recentemente até inclusive a sua skin no jogo. ele comentou que simplesmente do nada a Epic Games enviou essa imagem na DM dele, tá ligado? E manos, a gente não sabe se de fato é um teaser do evento ou um teaser da próxima temporada. Muita gente está falando que é do evento, mas pode ser da temporada 3, né? E tipo assim, manos, pelo que parece, é como se fosse ali um quebra-cabeça, né? Parece que a gente está olhando tipo a segunda peça da primeira linha, vou dizer assim. Então digamos que é um quebra-cabeça aí de quatro imagens, né? A Epic Games já fez muito isso no passado, né? Tipo o teaser, que um completa outro. Não sei se esse vai ser o caso, mas me parece que pode ser sim, né? Um tipo de quebra-cabeça, alguma coisa assim. De qualquer forma, se você não entendeu muito bem essa imagem, está aqui uma explicação feita pelo FN Assist. Olhem só, a gente pode ver que aquela parte ali embaixo, né? Que tem o símbolo ali, um X, né? E tudo mais, o círculo. É a parte mais fácil de entender, porque a gente pode ver que ali no meio tem o ponto zero, né? Aquela bolinha vermelha que está meio que apitando ali, tá ligado? Vou dizer assim. A gente pode ver ali as duas ilhas, tá ligado? Uma em cima e outra embaixo do ponto zero, vou dizer assim, né? Que são as ilhas dos capítulos, né? Como apareceu na virada para esse capítulo 3. A gente pode ver ali em cima aquele alvo vermelho. É como se fosse um alvo mesmo, né? Digamos que ali é o destino, onde que eles estão mirando, alguma coisa assim. A gente pode ver o loop também. Essa é a parte mais fácil. Mas o resto ali, olhem só, ele comentou que aquele sinal ali, né? Tipo, em direção ao ponto zero, é como se fosse nós jogadores, né? Voando durante o evento final em direção ao ponto zero. E a gente vai vir da lua, né? Porque ele comentou que a gente vem da mesma direção, onde está localizada a lua, né? Que para quem não sabe, é onde está o robô meca, onde ele está sendo reconstruído. Fica na base lunar, né? Aí do grupo dos sete. Então vamos ver se esse de fato vai ser o evento, né? Uma parte do evento final, ou se é um teaser da próxima temporada. E tipo assim, já falando da lua, muita gente está comentando, né? Que o evento vai acontecer de alguma forma nessa lua, onde fica localizado o robô meca. O que tudo indica, a gente vai poder controlar o robô durante o evento. Então talvez o início do evento vai ser nessa lua, tá ligado? Muita gente comenta que pode ser que depois do evento a gente enxergue pela lua, alguma coisa assim. Mas o que interessa é que essa lua vai estar aparecendo de alguma forma no evento final da temporada. De qualquer forma, está aí então, né? Um teaser simplesmente do nada enviado da Epic Games aí para o youtuber Alien, né? Eu acho que nos próximos dias outros criadores de conteúdo, né? Bem famosos aí da comunidade vão estar recebendo imagens como essa, né? Quem sabe outras imagens para completar esse quebra-cabeça ou imagens diferentes. Mas enfim, vamos ver nos próximos dias. Tenho certeza que alguma coisa vai ser revelada, outros teasers aí sendo anunciados por aí. E, manos, uma parada que eu quero comentar aqui também é uma teoria sobre skins de anime no próximo passe de batalha. Eu já comentei, né? Que provavelmente na próxima temporada mais skins do Naruto, né? Vão chegar no jogo, ao que tudo indica. Vai ser lançado o time 8, que são esses personagens aí da tela. E eu falo isso, né? Porque esse vazamento vem da mesma fonte que vazou o próximo passe de batalha. Que já acertou, né? Muitos vazamentos no passado, ou seja, uma fonte confiável. E como já foi lançado o time 7, quando o Naruto chegou no jogo, se lançasse o time 8, né? Faria um certo sentido ali. Mas enfim, o que muita gente está falando é que um desses personagens aí do time 8 pode fazer parte do próximo passe de batalha. Por que isso, manos? Porque, olhem só, essa imagem aqui do próximo passe, né? Todo mundo já sabe. Eu já comentei com vocês que uma das skins ali, né? Foi, digamos que, cancelada pela Epic. Que é aquela skin masculina ali embaixo na aba de recompensas bônus. Ela, pelo jeito, não vai fazer parte do próximo passe. E o que uma galera está comentando é que a skin que vai substituir ela é uma skin de anime. No caso, um dos personagens, como eu disse ali, do time 8 do Naruto. E, manos, outra coisa que a galera está comentando, não só isso, por conta dessa teoria. É a respeito de que a Epic Games está gostando muito, ultimamente, de lançar skins de anime barra cartoon. Nesse estilo mais de desenho, vou dizer assim, um formato diferenciado no passe de batalha. Se a gente pega, desde quando começou a ser lançado, que foi na quinta temporada do capítulo passado com Alexa. Aconteceu com bastante frequência mesmo. Olhem só, quinta temporada, Alexa foi lançada, logicamente. Passe da sexta temporada, não teve nenhuma skin nesse formato. Sétima temporada, teve o Riki. Oitava temporada, teve o Peixotun. Primeira temporada desse capítulo, também não teve. E essa temporada, teve também ali a skin da Eriça. Ou seja, nas últimas seis temporadas, quatro delas tiveram skins de anime barra cartoon. Então, por isso, se a gente pega essa imagem aqui do passe vazado, não tem nenhuma skin com esse formato. Se a gente pega ali a skin de cima, que é a skin do bonequinho, não tem esse formato de cartoon ou de anime, tá ligado? Então, por isso que o pessoal está falando que a skin ali que foi cancelada pela Epic vai ser substituída por uma skin nesse formato de anime e cartoon. Ou seja, isso meio que se liga com esse vazamento que o time 8 vai ser lançado na próxima temporada. Por isso, muita gente está acreditando que um dos personagens do time 8 pode fazer parte do passe da temporada 3. Minha opinião, mano, a teoria até que faz sentido, tá ligado? Realmente, a Epic está gostando de lançar esse tipo de skin em passe de batalha. Mas, eu não acho que a Epic ia separar os personagens do time 8. Tipo, sei lá, lançar três na loja e um no passe de batalha ia ficar um pouco estranho, tá ligado? Pelo menos, na minha opinião. O que pode acontecer é a Epic lançar uma skin própria deles, né, que não seja de parceria com esse formato aí de anime e cartoon, né, como foi a Erissa nessa temporada. Ou quem sabe lançar, né, outra skin com esse formato do Naruto que não seja do time 8. Ou seja, outro personagem do Naruto aparecendo no passe de batalha. E eu estou falando do Naruto, né, porque é a única parceria até o momento que a Epic Games fez, né, com o anime que tem esse tipo de skin aí e tudo mais. Teve o Rick and Morty também, como todo mundo sabe, só que também pegou todo mundo de surpresa. Ou seja, pode ser, né, também que aconteça uma parceria assim do nada, né, com skin diferenciada no passe de batalha. Mas, enfim, né, como eu disse, minha opinião, vamos ver, né, vamos ver qual skin vai entrar no lugar dessa skin aí que foi cancelada pela Epic. Talvez seja a skin nesse formato de anime, talvez não. Enfim, né, comenta o que você acha aí do assunto também. Mudando agora de assunto, mano, só quero alertar vocês, né, que nesse fim de semana, até essa madrugada agora, uma hora da manhã, se você acompanhar o FNCS aí na live oficial do Fortnite lá na Twitch, né, alguma live que tem drop habilitado, você consegue esses dois itens gratuitos na sua conta, tá? Você tem que acompanhar, né, uma hora para conseguir aí a tela de cargamento e mais 30 minutos, né, para pegar o spray. Então essas duas recompensas, se você não pegou até agora nesse fim de semana, ainda tá rolando na FNCS. Se você, né, acompanhar uma hora e meia no total, você consegue esses dois itens gratuitos. Lembrando, claro, né, que tem que ser numa live com o drop habilitado. Você tem que estar com sua conta da Twitch, né, vinculado com sua conta aí da Epic Games. Então tá aí, né, mais duas recompensas, caso você não ficou sabendo, ainda tem algumas horas, né, para você assistir as lives e conseguir os itens. Lembrando que você pode deixar a live rodando no seu PC, não precisa ficar ali assistindo seguido, né, mas enfim, resgate duas recompensas, caso você gostou delas. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão, porque me ajuda muito mesmo. E claro, né, comenta a sua opinião a respeito dos assuntos que eu falei aqui. E mande, né, para os seus amigos aí que estão hypados para o lançamento da próxima temporada. Estamos a menos de uma semana do evento final e, manos, o evento promete ser muito da hora. E vamos ver nessa próxima temporada, também vai ser bem da hora, né, todo mundo espera que sim, obviamente. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui! Valeu, falou-se e eu fui!